Padre Duarte, alguns amigos me dizem que Jesus está voltando, mas na Bíblia está escrito que ninguém sabe o dia nem a hora, o que o Senhor acha? Então eu já fiz algumas pregações aqui na Canção Nova sobre a vinda de Jesus, o que eu posso dizer sobre isso? É verdade que na palavra diz que ninguém conhece o dia nem a hora, mas também é verdade que na palavra Jesus nos fala dos sinais que precederão a sua vinda. E não só Jesus, também São Paulo nas suas cartas, então nós sabemos que existem alguns sinais que nos vão ajudar a reconhecer que a vinda de Jesus está mesmo aí. Eu vou dar, um é a perda, a apostasia na igreja, vai ser um momento em que a grande maioria dos cristãos, dos batizados vai perder a fé, algo que já estamos vivendo. Lá em Portugal, em cada dez batizados católicos, apenas um vai na missa no domingo, dez por cento, algo não está certo. Depois Jesus fala de tempos e Paulo também de tribulação, de perseguição à igreja, de sinais na criação. Você hoje vê as notícias e vê tempestades, vê terremotos, vê vulcões, fenômenos naturais que não aconteciam com tanta frequência como hoje. Não será que Deus está tentando chamar a atenção da humanidade? E outros, Paulo fala da vinda do homem ímpio, do anticristo, mas além da palavra de Deus, quem me ajudou a perceber que a vinda de Jesus está próxima, foi a Virgem Maria. Eu também já contei, numa aparição da Virgem Maria, na qual eu participei, eu recebi uma graça, digamos, extraordinária. Fui agraciado e Deus me deu a graça de perceber que aquelas aparições eram verdadeiras. E a partir desse dia, minha vida mudou muito, comecei fazendo todos os pedidos, tentando fazer os pedidos da nossa Mãe do Céu. E nas mensagens da Virgem Maria, eram esses, na altura eram dois jovens, já foi há mais de 20 anos atrás, agora já são mais velhos. Dois jovens da Venezuela, não é muito conhecida aqui no Brasil, essas aparições. A Virgem Maria diz muitas outras coisas e nos prepara para esses tempos difíceis que estamos apenas a começar a viver. E no fundo, o que a Virgem Maria está fazendo, não só através dessas aparições, mas um montão de outras aparições, em todo o mundo, em todo o canto, é preparar o povo de Deus, é tentar preparar a humanidade para o regresso glorioso do Rei dos Reis. Você se preparar para ver Jesus voltar como o Rei do Universo, você vai ver. Nessas aparições, a Virgem Maria, essas dos jovens da Venezuela, dizia, por exemplo, que o anticristo, o ímpio, ainda não se manifestou, mas já está entre vós, já está vivo. E, portanto, são coisas que nós vamos viver e que estamos vivendo. Portanto, seja, e essas mensagens me ajudaram a ler a palavra com outros olhos. Então, tudo se confirma. E por isso, por esses dois motivos, pela palavra e pela ajuda da Virgem Maria, eu estou certo que Jesus está chegando em breve. Em breve significa daqui a pouco tempo. Você e eu vamos ver chegar Jesus na glória. Que bom! Jesus vai vir para pôr um ponto final no desmantelo que tem no mundo. Chega! O mal vai avançando, mas tem um momento em que Deus diz, agora chega! Agora não mais! O mal vai avançando, mas tem um momento em que Deus diz, agora chega! Agradeço! O que é isso?